match é tá vai subir ué eita cara eita mano agora o capota eita acabou eu sabia que ia apontar achou miserável ai ai quase que eu bati no negócio olha lá vai tomar no seu banho vai vai tomar no seu banho vai eita farsa do caramba já era beleza me exploindo mesmo o capota do nada ehehehe ai trouxa ehehehe ah mano vamos olha o outro louco hahaha eu vou pegar um atalho vai pegar uma carga? um atalho peraí tá chegando hahaha hahaha caramba esse negócio tá parecendo tratou ralitrunk hahaha a gente tá indo aqui pra correr lindo nossa eu vou errar de capotar capotei eita caramba olha que massa olha que massa olha que massa olha que capotei oi meu chapa eu vou voar nossa eu vou voar bugou o que foi isso? hehehe bugou aqui isso 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 mesmo passa a minha frente isso mesmo puta que par caramba eita não nossa mano amor acho que se você fizer viette por cento e quadro ai gente vira aqui ué como assim eu atravessei um guard-rail eita o que foi? eu tipo assim eu ah de novo é hospedagem ou não? eu consigo voar como assim? você voou é? eita 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 nem passar na canseada eu posso mais só uma tem que passar mais vinte eita eita caramba eu puxei pra não bater no seu carro ainda eita caramba eu puxei pra não bater no seu carro ainda nossa senhora ele bateu e voltou eu bati no daniel mano e voltou aham bateu e voltou na hora eita caramba eu ando pra atras e esqueci de frear quase que eu bato também caramba não vê ninguém no poço não sério não meu camion é o unico que não tem buzina hidraulica essa aqui? buzina hidraulica buzina de ar eu vou parar no poço só pra bater você sabe pra que serve essa buzina aqui? ahn meu deus como é que eu vou fazer isso? não pô vou passar ai como é que ele vai fazer agora mano? pô e a terra ali? não da pra ir não? agora morreu de vez vai pô outro lado da terra ali agora eu vou fazer merda eu vou ver ai eu ia tentar cortar por lá mas eu acho que tem um bagulho invisível do outro lado ali mano outro lado ó o posto não pô dá pra fazer aqui ó desse lado aqui dá pra passar não dá não dá não ah não sei olha lá tem que ter por aqui mesmo tomara que dê pra virar aqui que rapaz que é manobrice de avião isso 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 e a isso vai topar a carreta para no meio da puta assim mesmo dirigindo 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 no fino do wolf é bati aqui no morrinho aqui será que dá? ui não é que dá mesmo ai carai oxe não 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 tenta fazer ai já já fez e que que aconteceu aqui eu já tentei fazer isso ai tem uma parede invisível é dá não falta entalar aqui mano se entalar eu to ferrado eu entalei aqui essa porra ae eu entalei ai tem que bater no bote 10x7 nessa merda na não 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 pera eu vim bater olha que que eu fiz com o bitrem eu to vendo ali que agora fudeu de vez tô na camara do tal como que que vou tirar essa porra daqui cara deixa eu soltar a carreta aqui eu tô batendo no daniel rapaz tô cantando pneu do caminhão véi óia fazendo burnout com o caminhão Pega que não parece ninguém aqui Mano, eu tô quase botando uma carreta Do lado da outra aqui Olha que eu não vou Essa de frente Não Só parece que não tá batendo no azul Não vai cair do Daniel, só pra desbugar Ih, pagou o caminhão Não vai na paga não, miséria Ih, o cara tá vindo aí, nossa, tem que tirar minha carreta Quem tá vindo aí, quem tá vindo aí Nossa, tem que tirar minha carreta Vai, 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 sai, 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 sai Dorme no Rebox, 100%, foda-se Adê, quem que tá vindo aí É um carro de carro Ah, é o BR, é o BR, é o BR Então eu vou ter a buzina pra avisar que teve um acidente, entendeu Passar, né De novo, de novo Ah, então talvez levantou as rodas Deixa eu pegar mais de velocidade Tá dando problema, né Aquecimento 79 graus, isso aí é processador Deve tá não, 79 graus Isso aí você tem que pegar e troca a pasta térmica aí pra ver se não tá passando ar aí Entra processador e dissipador Se não foi isso Chega lá e levanta os pneus, os pneus aí, tá aí, deram Deixa eu levantar a casa com o quarto da cerveja Fala, Matheus Cadê a camada de fora? Ah, a camada de fora fica Fica um mato Ô, gente, eu vou pegar um fretezinho aqui, cara Eu tô devendo o banco Quero fazer o contrário, hein Se não eu vou perder, eu vou perder meu caminhão Eita É, eu tô devendo quase 600 mil pro banco, velho Deu certo não Tô devendo o banco quase 600 Ah, mas essa câmera que só tem uma visão de reto Tá ouvindo aí? Pera aí, deixa eu Eu tô tentando pegar com a câmera 8 Eita Agora sim Ah, o Vinicius tá dando um cavalo de pau aqui Deixa eu ver com a câmera 8, se eu consigo pegar Vinicius, não, Matheus Matheus Agora sim, câmera 8 Vamos lá Pode fazer isso, Matheus Tô na câmera 8, só posso ver quando passar por aqui É isso aí que eu te falei, Vinicius Você tem que olhar o processador aí, ó Desmonta ele e vê se tá com pasta térmica Se não tiver Se essa pasta térmica estiver seca Dá aquecimento Entendeu? Aí você tem que trocar a pasta térmica do processador Agora sim, dá uma olhada também e vê se a ventoinha tá funcionando aí Você olhou isso já? E aí, Robert Game Tranquilo, meu jovem? Caramba, ele é irmão dos pneus também quando faz a curva Roda, traseiro, roda tudo Tem esse trailer aí, ó, que roda as rodas tudo? Eu nem sabia disso aí Eu também não É esse aqui que eu tenho, eu acho, né? Isso é, ou é mod? Ô, gente, eu vou pegar No final nem peguei o coisa, deixa eu ir buscar a minha carga, né? Eu zoando aqui, acabei nem pegando a carga Não, pera aí, deixa eu pegar uma carga aqui, pô Tô precisando de dinheiro Ô, tá Eu tô duro, tô quebrando Olha só o cílio, bom O paciente é igual a nada E é ele e o cachorro louco, pô Ele tá rodando aí por aí, pô Mas não falou mais nada comigo? 24 Quilom, 420 Já é Ele tá caindo Pode comprar uma bala se quer É isso Certa Eu vou entrar no portão, vou passar na frente É facinha, mulher, bem simplesinha, aí você vai ver Eu já tô com ele aqui, entendeu? Mas só que eu não... Sim, já baixei Só não sei como é que vieram lá pra aparecer Sim, sim, mas o vídeo tá certinho, explicando direitinho, entendeu? Eu vou ver o que eu acho, não é? É Principalmente quando tá comboio Tá Comboio tem que manter uma certa distância Beleza, Fábio, a gente tá indo Mara que não sei o que eu quero Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero nem ver Não quero nem ver, não quero nem ver Curioso? O único que acontece é que eu não vou morrer disso, curiosidade Não vou, não vou, não vou Não, eu não sou curioso Tá cansado, é, Marcelo, ela botou o caminhão pra deitar um pouco? Muito só o cara que me virou É difícil demais, velho Aí vem carro pequeno querendo passar na tora É, velho, bem arregaçado É difícil, velho, é um prédio grande, é difícil É, isso ia falar agora Eu peguei aqui, olha Oi Qual KM que vocês estão aí? Eu tô 690 Eu tô 668, na hora que eu saio desse estrado da vida aqui Eu paro e espero a galera E aqui a gente não pode andar muito devagar Ah, velho, eu tô indo pelo mar, daqui não dá não Me empurraram pelo mar Eu tô vendo que você saia Eu tô só 1300 Olha aí, mais carro pequeno aqui, atravessado Cara, veio tão pouco nele aqui, jogou lá pra Capilar Rapaz, você tem que me apoiar Falou, falou ali Falou, falou ali Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto